Salve galera, hashtag presida na box, canal 21 Onze na área, tenho aqui ao meu lado direito o Saulo O, editor, caixinha preta do Jordan né Saulo? Caixinha preta, padrão, padrão, não vou nem mostrar porque é padrão, pediram, bastante gente pediu para trazer esse modelo, insistentemente pediram para trazer o modelo, fizemos o nosso, fizemos aqui a nossa mágica né, aquela mágica conhecida daquele negocinho de plástico quadradinho que tem uma senha, que parcela em meses sem juros e trouxemos o texto para vocês. Já deixa no comentário aí quem estava esperando para sair um box assim na texta, vamos mostrar o nome aqui para vocês saberem o que se trata, Jordan Superfly MVP, show de bola hein, show de bola, vamos abrir a caixa e vamos pegar a criança, livre-se da caixa, aí pronto, aí galera, Jordan Superfly MVP, muito bacana o tênis, esse azulão brilhante aqui né, o tênis está todos os detalhes para vocês aqui, vamos começar falando do cabedal né, malha, muita malha, parte em azul aqui, toda ela em malha, logotipo Jumpman em preto aqui para o lado de fora do pé no calcanhar, aqui no calcanhar provavelmente dito ele tem essa parte emborrachada, cara, ele é o React, será que o que sobe aqui é o React? Eis a dúvida, eu quero ver quem que vai colocar primeiro para mim nos comentários o que seria esse material que sobe aqui, se é só uma parte emborrachada ou se é o React, eu acho que é só entre a sola emborrachada, não é o React, mas... Mais firme, mais firme, mais firme, eu acho que o contraforte do tênis é, ele tem um contraforte interno e tem mais isso daqui de contraforte, dá para perceber, aqui no calçador ó, bem legal, o escrito Superfly, olha que bonito, em azul também, eu não vou mentir não galera, é um calçador muito legal, muito legal, os dois últimos ilhos ele tem o número 23 ó, escrito neles em azul também, um plastiquinha de plástico, aqui na língua ele tem Jumpman e o 23 também, tudo em azul galera, é azul sobre azul, tom sobre tom, aqui na língua esse material aqui é uma, é um sintético, parece uma camurça né, mais puxado para camurça do que com corinho sintético eu acho, mas eu acho que é mais um couro, é um couro, um corvinhozinho, é sintético, bem legal, não sei se vai dar para ver o detalhe na câmera galera, mas ele é todo quadriculado, parece que ele está craquelado né, sabe quando você põe tinta e joga tiner e a tinta craquela, quebra, é desse jeito aqui o desenho dele em azul, muito bonito, muito bonito realmente, aqui na parte do cadarço ó, muito legal esse cadarço, preto com vermelho, azul preto né, é azul com as bordas pretas, desculpa gente, eu sou daltônico, é preto com azul, disfarça, aqui no último ídolo da ponta do pé ó, simbolinho do jumpman também, todos os puxadores aqui são em tecido né, e todos os puxadores normais, não tem flower, não tem nada, todos preto com azul também, detalhe estético do tênis, muito legal, falei que tinha muito detalhe esse tênis, realmente ele tem muito detalhe, parte aqui do cabedal parece um, uma malha bem resistente né, aqui na ponta do pé, tênis robusto, mas é bem robusto pela parte da forração interna, vou explicar depois, aqui entre sola azul com branco né, vamos mostrar aqui o solado, o solado do tênis também traz uma história, olha como dá pra ver aqui ó, tem um número aqui, 88, 91, 92, aqui é o símbolo do jumpman, 96 e 98, não sei se deu pra ver todas as numerações certinhas aí, mas isso aqui é o número de títulos de MVP com os anos que o Jordan conquistou, eis que surge o nome do tênis, eis que surge o nome do tênis, Jordan Superfly MVP, certo galera, padrão multidirecional, em lâminas, essa borracha aqui galera, ela veio com o XDR, que seria o Extra Durable Rubber, seria uma borracha da Nike aí, específica, mais reforçada né, vamos dizer assim, não chega a ser específico, mas mais reforçada pra uso outdoor e indoor, eu confesso pra vocês que a borracha é macia, hein Sal, o que você achou? Macia a borracha, eu confesso pra vocês também, que eu não colocaria isso aqui pra jogar no outdoor, porque eu acho que isso aqui não vai aguentar nada no outdoor, apesar de estar falando que é XDR, mas eu não acredito que isso aqui vai ser muito durável no outdoor, mas enfim galera, muito bacana, tá aí, o detalhe estético do solado do tênis, vamos mostrar agora ele aberto pra vocês entenderem o porquê dele ser robustão assim, vamos começar mostrando aqui, ele é meio boot, Saulo vai me ajudar aqui, ó lá ó, meio boot, a língua é bem presa, essa língua ela é bem presa, só que ela começa pessoal, normalmente as línguas são presas, vou mostrar aqui por dentro, abre aqui Saulo, puxa aqui pra mim, ela começa, essa aqui já começa presa aqui ó, praticamente na letra do tornozelo, normalmente as línguas começam presas mais aqui no meio do pé, ó, elas vem presas aqui do meio, essa aqui já começou aqui no calcanhar, mas ele é um boot, mas ele tem uma abertura, tem, não, não, sim, sim, isso, ele puxa, você tem uma abertura muito boa, o que eu quero falar é que é mais parte de forração interna que o tênis compõe aqui, que ele tem mais coisa, por isso que ele fica mais robustão, vocês não conseguem sentir na mão, mas ele parece um meio desengonçadão, né Saulo, parece um negócio meio desorientado, parece você vai pôr no pé e não vai dar formato, não vai dar formato, mas não é, ele vai dar formato sim, pode ficar tranquilo, aqui na língua, ele tem esse material, esse material aqui que tá na língua pela de dentro, vou mostrar pra vocês aqui ó, esse material aqui, que parece uma, parece um, como é que chama Saulo, esqueci o nome, meu Deus do céu, como é que chama o tecido rapaz, é uma malha, mas ele parece um, um neoprêmio, é, mais ou menos, vai, bem longe do neoprêmio, bem longe do neoprêmio, é uma malha, todo ele uma malha galera, aqui no calcanhar, ó, esse calcanhar é incrível, tudo isso daqui onde eu tô passando os dois dedos aqui ó, tudo aqui, espuma, tudo tem espuma, tudo, 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 tudo espuma, essa parte toda ela tem espuma, só o copo do calcanhar lá embaixo, que não tem espuma, vou mostrar bem pertinho, só o copo aqui, é, pra encaixar bem o calcanhar, aqui embaixo não tem espuma, o restante tudo aqui, as aletas, tem espuma, logicamente que um pouco mais pra cima, a espuma fica mais densa e um pouco mais pra baixo, a espuma é um pouco mais fina, mas você sente ele todo acolchoado, a parte interna do tênis aqui ó, são duas camadas de tecido, é a parte do cabedal e tem essa outra malha que a gente mostrou aqui que tá na língua por baixo, ela forra todo o tênis, todo o tênis, a lateral aqui ela ainda é solta, como dá pra ver aqui ó, ela ainda é solta pro lado de dentro, ela só é fixa aqui na ponta do pé, pra deixar a ponta do pé um pouco mais firme, mas o resto aqui você sente que são duas camadas de tecido totalmente separadas umas das outras, macio, confortável, muito legal, você tem um encaixe muito bacana nesse tênis aqui, eu gostei, eu gostei, eu acho que é um tênis que vai servir pra pezão mais largo, pra pezão mais pequeno, pra pezão mais fininho, é uma coisa interessante que o pessoal sempre pergunta, é o preço, exatamente, é, preço original né, 649,90, 649,90 esse tênis aí, normalmente a gente deixa também na descrição, sempre fica, o preço, mas é, as vezes o pessoal assiste, acaba não vendo a descrição, tá aí o preço. O preço. Sistema de amortecimento compartilha e fortalece com a gente. Um abraço galera, tamo junto, valeu!